Entregam e conferem o título de cidadão honorário do Paraná, Jair Messias Bolsonaro! Aí está! Somos acordes da banda de música da Polícia Militar do Paraná, cidadão honorário do Paraná, Jair Messias Bolsonaro! Obrigado! Obrigado, Tenente Cardoso, a nossa banda de música da Polícia Militar. Pessoal, vamos liberar o espaço agora, por gentileza. Por gentileza, senhoras e senhores. Liberem agora a trajetória para que as autoridades retornem à mesa de honra. Presidente da sessão, Marcel Micheleto, também proponente. Nosso governador, Carlos Massa Ratinho Jr., deputada Maria Vitória, deputado dos proponentes, Ricardo Arruda, delegado Jacovoz, Gilberto Ribeiro, Adriano José, desembargador, Salvatore Antônio Astute, representando o Egrégio TJ Paraná. Querida ex-governadora Cida Borghetti, deputado federal Ricardo Barros, Jacovo Vermelho e Felipe Barros, general Braga Neto. Atenção, senhoras e senhores, por gentileza. Devolvemos a palavra, senhoras e senhores, à sua atenção. Devolvemos a palavra ao presidente da sessão, também proponente e vice-presidente deste poder, deputado Marcel Micheleto. Bom, agora, com muito orgulho, tenho a satisfação de conceder a palavra ao mais novo cidadão honorário do Estado do Paraná, presidente Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República no período de 2019-2022. É com você, presidente. Vamos lá, Mito. Boa tarde a todos vocês. Agora, eu sou da casa, eu fico mais à vontade. Se bem que, na minha história, eu já morei em Ribeira, vizinha da então Paranaí, atualmente Adrianópolis. E meu pai trabalhava no Paraná, na mina de chumbo da Plumbo. Então, lá atrás, 60 anos depois, eu me torno aí um jovem paranaense. Obrigado. Obrigado aos deputados Ricardo Arruda, delegado Jaco Vence, Gilberto Ribeiro, soldado Adriano José, Micheleto e também o Ratinho. É uma honra muito grande vê-lo presente nesse evento. E como ele falou de alguma coisa a meu respeito, eu acredito que uma coisa muito importante na nossa vida é a gratidão, é o reconhecimento. Ninguém chega a lugar nenhum, se não tiver parentes, amigos, incentivadores e, principalmente, professores do teu lado. E hoje eu tenho aqui um professor. O nome dele não era professor, era instrutor, mas é o professor militar. E eu devo a ele parte da minha formação. Ele foi um instrutor lá em Resende, na Academia Militar das Aguas Negras, entre outras disciplinas, topografia. E, de vez em quando, alguns me chamam de terraplanista. Olha, não tem cavimento. Com ele, aprendi que nós temos três norte, por exemplo. Aprendi a fazer levantamento, interseção avante, triangulação, técnico de tiro. E além do exemplo dos nossos mestres. Então, eu tenho profunda gratidão com esse meu instrutor, professor, general Xerém. Muito obrigado, general. É uma satisfação muito grande vê-lo aqui. Eu o chamo de interente, né, porque eu era cadete. O senhor marcou muito a minha vida. Muito obrigado. Dizia a vocês que as coisas acontecem na vida da gente. Saí aqui do Vado Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo, segui a carreira militar, vereador, deputado federal. E depois algo bateu em mim, disputa a presidência. E eu mesmo reagia. Como? Com que meios? E acabou algo mais forte me levando para isso. Podia ser, de novo, o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Poderia até, com toda certeza, ser senador pelo Rio de Janeiro, empresário do Paulo Eduardo Martins. Mas, dentro daquela casa, a gente, por vezes, se sente impotente. E 27 anos lá dentro, já estava sendo demais. E acabou acontecendo. Vim candidato, sozinho, desacreditado. Mas, com um versículo bíblico, né, Conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Vocês ainda não sabem de toda a verdade. Vocês não sabem ainda o que é o sistema, o poder daqueles que estão em Brasília, como ele interfere na vida da gente, para as pessoas, deixar bem claro. Isso ainda é uma interrogação. Se bem que, ao longo de quatro anos, vocês aprenderam muita coisa. Aprendemos o que é o poder legislativo, o nome das principais autoridades, o poder executivo, o que é o Supremo Tribunal Federal. Aprendemos a amar novamente a nossa bandeira, a cantar o Inacional com lágrimas nos olhos, a pensar em si e no seu futuro, voltar a ter orgulho de falar em família, a falar em pátria, a falar em Deus, e também entender que a liberdade não é uma cláusula pétrea. Ela não é como o sol que nasce todo dia. É algo que tem que ser cuidado, muita atenção, porque os grandes canalhas querem roubar nossa liberdade. Em causa própria, em proveito próprio, querem o poder pelo poder, querem mandar. E a nossa vocação, o nosso destino, não casa com isso. Passamos momentos difíceis no Brasil. Mais difíceis do que nós aqui são aqueles condenados a 17 anos de cadeia em Brasília. Uma covardia, uma desacusação, tentativa armada de mudar o governo. Nenhum estilingue foi encontrado, nenhum bodoque foi encontrado. E esses vão passar presos. Este carnaval, e sabe, esse Natal e o Novo, sabe lá mais quantos outros pela frente. Além de já deixar uma morte pelo caminho. Mas isso vai passar. Isso vai mudar. O quadro político, que é mais antigo a quem entende, contrariando Ulisses Guimarães, que faleceu lá na Baía de Angra, quando perguntavam para ele sobre o parlamento, as qualidades do parlamento, ele respondia, espere o próximo, dando a entender que seria muito pior. hoje vocês já notam que esse quadro mudou da penúltima para as últimas eleições. O quadro de governadores também mudou para melhor. Temos um exemplo claro aqui ao nosso lado, o Ratinho, entre tantos outros, como o Tarcísio, como o Caiado, como o Jorginho Melo, como tantos outros pelo Brasil. Nós vamos nos aperfeiçoando, vamos mudando, vamos dando mais do que esperança, certeza para a nossa população. Eu sempre digo, eu, no momento aqui, nem direito político eu tenho, mas quem tem e está em exercício são privilegiados. Com o seu voto, ele decide o futuro do nosso Brasil, o futuro do seu Estado, do seu município. Essa depuração desses quadros vão sendo feitas ao longo do tempo. entrei num partido político, como todo aquele que é o mandato, tem que estar num partido político. E quando eu entrei, foi quase um casamento. Fizemos, traçamos das condições, o partido vai fazer isso, vai cumprir isso, não vai se entregar para o PT, por ministério, por bancos oficiais, por estatais, para roubar. que os caras, quando indicam, ficam quietinhos. Algumas vezes, chegava para mim, alguns que queriam uma indicação, falam, tudo bem, eu topo ser indicado, você vai assinar um documento que você está indicando. Ele não queria. Ele quer botar o cara dele lá para fazer as suas piruetas e a resposta é do chefe executivo. mais do que eleição é montar um time ao seu lado. Como é difícil, senhor prefeito, você, por vez, com nove vereadores, um município pequeno, você montar o seu secretariado. Como é difícil tratar com uma Câmara de nove vereadores. Imaginem com 594. alguns bastante conhecidos e montar sem aceitar indicação política. É segurar o tolo pelo chifre. Mas fizemos isso porque se fosse para fazer a mesma coisa, Deus não tinha me colocado lá. Porque entendo dado a tudo o que aconteceu, tudo, a chance nossa era zero de ganhar a presidência, partido pequeno, sem televisão, sem fundo partidário, sem pessoas importantes do seu lado, já com grande parte da mídia batendo o tempo todo. Vencemos a morte. Os médios de fora me falaram depois que uma facada é igual àquela, cada 100, um sobrevive. um milagre. Formar um ministério, compare o meu ministério com este, com essa súcia que está aí. Põe o pessoal vai no dicionário e vê que é súcia. Mas, só pode ser uma missão. Começamos 2019 com a tragédia de Brumadinho, uma coisa terrível. naquele ano aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, começamos a cortar mais de 5 mil normas regulamentadoras, facilitando a vida em quem quer produzir. Continuando o trabalho do Temer no tocante, há sindicatos. Sindicato atrapalha, são parasitas da nação. O Brasil tem mais sindicato que o mundo todo. não produzem nada, apenas atrapalham. Chegamos 2020, lamentavelmente a pandemia. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que teve a coragem de falar a verdade para vocês. Mais do que isso, a respeitar a autonomia do médico. O médico não é o direito, não é o dever de tentar salvar a tua vida ou diminuir a sua dor. Fiz muita coisa com experiência própria, falava dos problemas, a quem mais ele atingia, quem seria os mais afetados. E com os médicos apareceu a alternativa. mas hoje falar em protocolo da Covid, da cadeia. É um crime falar em alternativa para o tratamento da Covid. Alguns idiotas que não leram o contrato da Pfizer e criticavam. Eu li e tomei a providência e os conselhos do meu lado era fica quieto, não fale nada, olha as eleições de 22, as favas das eleições, a nossa consciência vale mais do que qualquer coisa. mas o assunto aqui não é Covid. Em 20, enfrentamos esse problema. Momentos difíceis para a economia. A política do fica em casa, a economia te vê depois. Coisa linda, né? Você viu os artistas globais em casa fazendo trabalhos manuais com seus filhinhos, com salários astronômicos, recomendando isso e a massa da população. Que nós tínhamos naquela época, segundo o levantamento, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade, que trabalhavam de manhã para comer à noite. Como se as pessoas iriam sobreviver rapidamente, dado ao Ministério Técnico, dado as pessoas que colocamos nos bancos oficiais, rapidamente foi criado o auxílio emergencial e atendemos não mais 30, mas 68 milhões de pessoas. E isso ajudou também a movimentar a economia em especial nos pequenos municípios pelo Brasil. E tudo isso com responsabilidade fiscal. O gasto mensal com esta rúbrica eram 50 bilhões de reais. Algo inimaginável no orçamento apertado. E também eu fui o primeiro presidente e único a trabalhar com teto de gastos. Eu respeitei a legislação, joguei dentro das quatro linhas. tinha um judiciário bastante ativo contra o meu governo. Vencemos tudo isso, fomos em frente, entrou 21, uma guerra lá fora e o Brasil estava na iminência de ver cortado o seu suprimento de fertilizantes. o nosso agro pujante, responsável por grande parte do PIB, ia sucumbir. Tem que ir lá conversar com o presidente da Rússia, Putin. Embaixo de críticas da imprensa, fomos lá, escolhi ali as pessoas mais adequadas para viajar comigo. Tínhamos uma excelente ministra, Tereza Cristina, que foi excelente porque tinha liberdade para trabalhar. não tinha um ministério apinhado de pessoas indicadas por partidos políticos ou por grupos de outros interesses. Resolvemos essa questão. Tinha explodido o preço dos fertilizantes no mundo, rapidamente começou a cair. Acertamos o fornecimento de diesel, entre outras coisas, uma viagem de sucesso e muitas outras coisas tratadas. Ali, naquele momento, já comecei a ser acusado que tinha ido lá para negociar com hackers para agir por ocasião das eleições. Olha, se essa pipoca é intransponível, é inviolável, por que a preocupação com o hacker? E que cara de pau falar que ia em outro país conversar com o hacker? Eu não preciso de roubar a eleição. hoje, vocês veem pelo Brasil todo, o carinho que o povo tem comigo e o respeito que eu tenho com o povo brasileiro também. O campeonato brasileiro acabou há pouco, quase nós vimos um time quase sem torcida, o Red Bull Bragantino sem campeão, faltou pouco. A gente poderia ver o Bragantino no campeão sem torcida, mas é a primeira vez na história que a gente vê um presidente eleito sem povo. Mas vamos lá, 22, página virada, vamos em frente, perder faz parte da regra, mas quando a regra é quebrada, dói. E o que dói mais, quando eu falei em gratidão agora há pouco, é a ingratidão de quem está ao seu lado, de quem tem medo de jogar dentro das quatro linhas e tem um péssimo comportamento, onde todos veem a sofrer no Brasil. Vimos agora a alegria desse cara que está aí. Estou muito feliz de botar um comunismo dentro do, um comunista dentro do Supremo. Vamos lá. ontem, volvendo os olhos para a história, não era, tinha quatro anos de idade em 59, mas veio à minha mente o discurso de Fidel Castro. Exatamente igual o tratado aqui no momento agora. Os caras sempre lutam pelo poder. Roubar a liberdade é uma das mais importantes cartadas desse grupo. E aprendi também na Bíblia, sou católico, minha esposa é evangélica, que nós devemos, nós, nós, todos nós, devemos fazer o máximo, o possível pela sua pátria. Se não estivermos, quando não mais tivermos meios de fazer, entreguemos na mão de Deus. Também aprendi que nós, ratinho, deputados, não devemos tomar decisões como se fôssemos viver mil anos. Todos nós temos um ponto final, isso é óbvio, mas alguns acham que não vai ter, que não vai acontecer com ele o que aconteceu com o vizinho. Essas pessoas, lamentavelmente, uma parte considerável, decide o futuro do Brasil. Mas, eu acredito, tenho fé, estamos praticamente na iminência de falar, ó meu Deus, não dá mais para mim aqui. A gente acompanha alguns partidos, com ministério, com cargos, mesmo secretamente, votando a favor de um governo que não tem nada a oferecer para nós. Nós não temos como prever o futuro, mas podemos ter uma ideia, vendo o passado daquela pessoa, e essas pessoas não têm nada a oferecer para nós. Que diferença do nosso governo para outros, ou de agora, não dá para comparar Paulo Guedes com Haddad. 38 ministérios, nem ele sabe o nome de uma dúzia, eu duvido que eu fale o nome de cinco aqui. Porque são perna de pau, não tem nada a nos oferecer, não tem como ser campeões, até hoje só falam o meu nome. Ninguém atira árvore e pedra em árvore que não dá bons frutos. Nós deixamos uma maca, eu agradeço a Deus por esse momento da minha vida, não foi fácil e não é fácil agora, perseguições e ameaças o tempo todo. Afinal, se não fizer isso, vão fazer o quê? não tem nada a nos oferecer. A minha vida estaria muito mais tranquila se tivesse atravessado o eixo desse planado e tomado uísque do outro lado. Preferir o caminho mais difícil pela minha formação que vem parte do então tenente Xerém que está aqui do lado, Paranaense, é o mais difícil ao lado de vocês. Alguns até perguntam, se é difícil por que você foi para lá? Algo me levou para lá, como algo me levou para a Academia de Itália das Agulhas Negras, para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 27 anos dentro do Parlamento, dezenas de processos de quebra de decoro, por ocupar tribuna, mas tudo vale a pena. Vale a pena quando a gente se encontra com vocês aqui dentro e daqui a pouco lá fora, se Deus quiser, o povo que sabe realmente como está no seu país. Enquanto era presidente, ninguém ousava botar em prática ou tentar botar em prática a liberação do aborto, a liberação da maconha, a relativização da propriedade privada, o marco temporal, entre outras maldades, que inclusive, se tivesse que botar para frente isso, não seria para aquele outro poder, e sim pelo poder legislativo. O desequilíbrio entre os poderes agora flagrante e fica maior ainda com essa nova aquisição. e nós nunca demos bola para isso. Nós nunca achávamos que aos poucos iam corroendo os nossos direitos, a nossa liberdade, escurecendo o nosso futuro. Mas dizer a vocês que eu já falei demais aqui, dizia a nossa imprensa que está aqui, da minha parte, vocês nunca viram eu tomando qualquer medida para cerceá-los, para censurá-los, que pese as batidas diárias. Eu prefiro a imprensa por vezes errando, mas com liberdade do que fechada. hoje alguns já começam a notar a diferença. Mas vamos lá, pessoal, nós temos que ter resiliência, aprender, usar outra passagem bíblica, por falta de conhecimento o meu povo pereceu. Ninguém tem como tirar uma boa nota em prova se não estudar, a não ser que cole. Eu tenho uma passagem com o João Xerém, uma vez, não sei se foi para ele, eu reclamei de nota mais alta na minha prova. me valeu o elogio em boletim da academia. É aquela consciência de buscar fazer a coisa certa, pessoal. Você pode errar, mas buscar fazer a coisa certa. Aí, sim, nós podemos dar esperança a todos vocês. Então, a todos vocês do Paraná nesse momento, aos parlamentares, ao querido governador, a sabana que está aqui, o pessoal sabe a Eterna Herói ou não? Se souber Eterna Herói, vamos lá. me lembra meu tempo de paraquedista e dizer a vocês que esse Brasil é fantástico, ninguém tem o que nós temos de subsolo, minerais, terras férteis, beleza naturais, água doce, clima prazível, povo miscigenado, ninguém tem o que nós temos. para sermos felizes é nós realmente nos preocuparmos com a política, lá com o vereador do menor município do Paraná ao presidente da república. É termos eleições confiáveis, é acreditarmos, é se empenhar, se dedicar, nem tudo pode ser só alegria, mas ela sempre se fará presente se nós estivermos realmente bem intencionados com o próximo. Muito obrigado a todos vocês, Viva o Paraná! Viva o Paraná! 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 Eu quero aqui agradecer a banda de música da Polícia Militar do Paraná sobre a regência do primeiro tenente Caidoso, pela brilhante, para brilhantar essa solenidade e agradeço a presença das autoridades, dos amigos do nosso homenageado, dos telespectadores da TV Assembleia em todo o Paraná, da imprensa de bem como os demais que compareceram honrando e dignificando o poder legislativo do Paraná. Uma boa noite a todos e eu convido a todos vocês para que a gente possa ouvir o nosso presidente Bolsonaro no trio elétrico onde tem milhares de pessoas aqui à frente da Assembleia Legislativa. Que Deus abençoe a todos e abençoe sempre o nosso presidente Bolsonaro. Obrigado, minha gente.